O período do expediente da presente sessão será destinado a comemorar os 23 anos de promulgação da Constituição Federal e a criação dos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins, nos termos dos requerimentos número 388, 740 e 966, de 2011, do senador Randolfo Rodrigues, da senadora Ângela Portela e outros senadores. A composição da mesa. A mesa já está composta. Convido o primeiro orador inscrito. Então, vamos ficar de pé todos para cantar o hino nacional brasileiro. Confira o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos fornecer. Convido o do Ipiranga as margens plácidas, que um bom dará com o brado redundante, e o sol da liberdade irá nos Ipiranga as margens plácidas. E te conviver de novo nessa cor, ao seu futuro e ao seu passado. Mas cegres a justiça, a palavra forte, terás no fim que eu não fojo a rua. E me pide agora, a própria morte, eu não quero morar. Entre outras linhas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse som, Entre outras linhas, do Brasil, a pátria amada, dos filhos.